Você deu o veneno pro passarinho, fera? Morreu, Caio, morreu. Você matou ele, fera? Não, tá louco? Skeeter, fera. Você matou o Skeeter, fera? Amava o Skeeter. Você amava ele? Eu preferia ele de qualquer vagabundo que tem na rua. Você amava ele? Amava tanto. Você beijava ele também? Você não viu? Que na escola subia no meu ombro, andava na minha casa. Morreu, fera. Antes eu vou arrumar outro. Estamos no dia. Passarinho morreu, meu. O Skeeter. Oi, Evan. Oi, Evan, dá um empacado aí. Mano, não fiz nada de errado pra ele. Pantou o nome, deixou só os filhos, mano. E aí, o que você fez pra ele? Não fiz nada. Passarinho burro, caralho. Ai. Já foi. Já foi no lixo. Já foi no rolo. Já foi no rolo, meu. Já foi no rolo. Não volta, filho. Quem quer voltar? Não volta mais não, fera. Não volta mais. Por que não volta mais? Por que não volta? Ele morreu. Não volta mais. Morreu, morreu. Tu fala assim, nunca mais quiser. Acabou o vídeo de vida, velho. Ele voa pro céu. Voa pro céu. Voa pro céu, ele voa pro céu. Tô olhando pra estar aí com o sapatinho, mas foi o inferno. Tô pensando. Tô pensando. Tô jogando no lixo, tá no lixo, cara. Ah, que no caralho, rapaz. É bandida que não chora, não. Ah. E aí, fera. Um dano de assunto aí. Conta pra nós aí do... Do Hopiário. Como foi a briga lá no Hopiário lá, fera? Cê é louco. Como que foi? Conta aí, fera.